Olha, eu tenho novidades agora no caso da diarista Mauricélia Rodrigues, que eu mostrei no começo do programa aqui, assassinada, enterrada numa cova rasa. Ela tinha 36 anos. Além da prisão do companheiro dela, o marido dela, nós mostramos há pouco essa matéria, a polícia de Timon apreendeu também, agora à tarde, mais um suspeito. Um menino, um menor, que também está envolvido no crime da Mauricélia. Você acredita? Ele é suspeito de participar de pelo menos mais dois envolvidos nesse assassinato. Tem mais dois envolvidos, rapaz. Olha aí, rapaz. Tinha a enxada e a pá para acabar o buraco. Vou te falar, foi planejada a morte dessa menina. Sérgio Olon, rapaz, o negócio aí não foi fraco, não. Aí é crime organizado mesmo, hein? Me conta. A polícia civil, através da delegacia de homicídios, se apreendeu o menor de 15 anos, que teria participação direta. Segundo ele, teria desferido os golpes de faca e também efetuado um disparo de arma de fogo. Francisco Nelson teria contratado o menor para matá-la. Com ele, foi encontrada uma arma calça-bala, com várias munições, além de uma enxada e uma pá. Para a polícia, o crime foi premeditado, onde, inclusive, já haviam cavado uma cova antes da execução. Pesas contra ele, né, a questão da acusação do feminicídio da Mauricélia, né? A gente ainda, até então, sabíamos do envolvimento dele, mas não sabíamos exatamente qual que era a participação do menor no crime. E ele confessou a autoria, né, afirmando que matou a Mauricélia utilizando uma calça-bala e a facadas. Existem mais dois envolvidos que, até o momento, respondem em liberdade. Foi representado pela prisão dessas duas outras pessoas também. Quando foi representada pela prisão do senhor Nelson, mas, infelizmente, o magistrado do caso entendeu que não havia provas suficientes, mas o que a gente coletou até o momento é que eles também têm envolvimento na situação. Um crime cruel, onde a mãe da vítima lamenta e afirma de que Francisco Nelson havia levado as próprias filhas para vê-la antes de perder a vida. Ele pega as duas meninas e leva, dizendo que é para a irmã dele. E levou as duas meninas, a Creude falou que, depois de quatro, cinco horas, que preocupada, ligava para ele, ele não atendia. E aí, umas horas, ele chegou com as duas meninas. Só que, na sexta-feira, a Larissa começou a falar, ela dizendo assim, deitadinha, com as perninhas ribadas, e assim, minha mãe está lá no interior, dentro da chapada. Minha mãe está amarrada. Minha mãe estava chorando. Aí, eu cheguei, eu falei, minha filha, eu disse, pequena, tu viu a mamãe? Ela disse, eu vi. Tua mamãe está onde? Lá no interior, dentro da chapada. Minha mãe está amarrada, estava chorando. Eu digo, amarrada aonde? Pequena, ela disse, nas pernas, ela está com a mão assim, e está amarrada na boca, ela está chorando. Meu pai estava batendo nela, desse jeito. Uma criança, ela não inventa. Uma criança, como é que ela vai dizer uma história dessa e vê, ela viu, ele levou. Rapaz, que cena de filme de terror, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, sinceramente, viu? A gente não sabe mais. Quando a gente sabe, se está dormindo, ou se está sonhando, né? Se está acordado, ou se está vivo, ou se está morto. Meu Deus do céu, gente. É, muita frieza. E o moleque, novinho, disse, não, foi eu que enfiei a faca nela mesmo. E o outro, não, eu cavei o buraco. Planejaram tudo, rapaz, pelo amor de Deus. E aí, como é que vai ser? Vai ficar preso, ou vai daqui a pouco estar na rua de novo, matando mais gente? Isso aqui é o problema, viu?